Hoje é dia das crianças, vamos celebrar Com a turma do divertidamente vamos brincar Alegria, tristeza e até um medo No coração das crianças criando um segredo No dia das crianças vamos dançar Com alegria tudo vai brilhar Raiva, pula, tristeza faz pensar E o medo nos ajuda a cuidar No dia das crianças, por emoção Com essa turma no nosso coração Vá nozinho, descuidado na diversão Mas hoje a festa é pura sensação Raiva quer correr, brincar sem parar No dia das crianças é só se alegrar No dia das crianças vamos dançar Com alegria tudo vai brilhar Raiva, pula, tristeza faz pensar E o medo nos ajuda a cuidar No dia das crianças, por emoção Com essa turma no nosso coração A nozinho, descuidado na diversão Mas hoje a festa é pura sensação Raiva quer correr, brincar sem parar No dia das crianças é só se alegrar No dia das crianças vamos dançar Com alegria tudo vai brilhar Raiva, pula, tristeza faz pensar Raiva, pula, tristeza faz pensar E o medo nos ajuda a cuidar No dia das crianças, por emoção Com essa turma no nosso coração Cada emoção vem nos visitar No dia das crianças vamos celebrar No mundo infantil tudo vai brilhar No mundo infantil tudo é magia No dia das crianças vamos dançar No dia das crianças vamos dançar Com alegria tudo vai brilhar Raiva, pula, tristeza faz pensar E o medo nos ajuda a cuidar No dia das crianças, por emoção Com a turma do divertidamente no coração Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima